Isso mesmo. E lembra do incêndio que aconteceu na semana passada e acabou destruindo parte do shopping Cidade Luz, em Guarabira? As imagens, inclusive, você está revendo aí, são impressionantes. Em nota, o shopping informou que, depois da vistoria dos órgãos responsáveis, já retomou o funcionamento das operações nos espaços que não foram donificados, aí que os empreendedores responsáveis por esse shopping possam se recuperar desse sujo. E um homem de 28 anos foi preso hoje no bairro dos Jeremias, aqui em Campina Grande, acusado de tentar agredir o próprio pai usando uma picareta. De acordo com informações da polícia militar, uma guarnição foi acionada por vizinhos depois de uma discussão entre pai e filho na rua São Gonçalo. E durante a confusão, o filho teria pego a ferramenta para atingir o pai, mas a polícia conseguiu impedir. O filho foi levado para a central de polícia, onde vai responder por essa ação dele. Nossa, lamentável trazer esse tipo de notícia por aqui. E na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou a segunda etapa da Operação Bentonita 2, que investiga a extração e comercialização ilegal do minério em municípios aqui do Estado. Essa é a segunda parte da operação que começou ontem. Foram expedidos pela quarta vara da Justiça Federal, em Campina Grande, outros 14 mandados de busca e apreensão, totalizando 28 medidas cautelares. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Campina Grande e Olivedos, na Paraíba. A ação visa coibir a extração ilegal do minério Bentonita no Estado, a sua venda para empresas beneficiadoras e posterior revenda no país a um preço bem abaixo do valor de mercado. Os investigados responderão pelos crimes de extração e exploração de mineral, matéria-prima da União, com posterior lavagem de ativos e possível organização criminosa. E chegou a hora de conversar com você e saber sobre as demandas aí da sua comunidade, do seu bairro. O nosso número do ITN é 98216-6238. Vamos começar com as primeiras por aqui, Felipe? Sim, bora aqui para a tela do ITN. A gente começa com a mensagem do Lucas, do Jardim 40. Boa noite, o pessoal aqui da rua Juscelino Kubitschek. Tem um calçamento inacabado. Depois que vocês fizeram uma reportagem aqui conosco no ano passado, prometeram concluir no final do ano, mas até agora nada. Outro problema, as árvores precisam de poda. Fizeram, mas não terminaram o serviço. Cobrança aí do Lucas, lá do Jardim 40. E a gente deixa o espaço aberto aqui para a prefeitura, tanto sobre o calçamento, como também da poda das árvores. Obrigado, Lucas, pela participação. Muito tempo esperando, né? Vamos para mais uma. Delclésio, do Catolé, como sempre. Boa noite, Paulo e Felipe, já estou aqui na audiência. Sou fã do jornalismo de vocês. Obrigada, Delclésio, pela sua audiência fiel, viu? Um abraço para você. Mais uma. Jonas, dos Cuités, boa noite, Paulo e Felipe. Eu e minha esposa já estamos aqui assistindo vocês. Bom demais. Coisa boa contar com a audiência de vocês já a partir de 6h20, todo mundo ligado. E agora a gente faz a primeira pausa no ITN de hoje. E daqui a pouco você vai ver que vai ter um novo voo operando no aeroporto João Suassuna, aqui em Campina Grande. E o mutirão Saúde de Verdade traz à Campina uma carreta de barretos que oferece exames oncológicos. Tem ainda a política com a Arimatéia Souza. O ITN volta já. 6h29, estamos de volta com o seu ITN, agradecendo pela audiência todas as noites aqui na tela da Rede Ita. E agora a gente fala sobre política. Arimatéia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Boa noite, telespectador. Ari, para começar, a votação de uma suplementação orçamentária está dando o que falar, né? Pois é, ontem falamos muito sobre a questão do novo bloco criado na Câmara, mas houve também a votação de uma suplementação orçamentária da ordem de 28 milhões de reais. Só recordando, há alguns dias comentamos aqui no ITN sobre uma proposta igualmente de suplementação orçamentária do Legislativo de Campina Grande, cuja votação foi postergada por muito tempo, por várias semanas. E era uma suplementação da ordem de 13 milhões de reais, a bancada governista não queria votar, a bancada de oposição muito menos e esse assunto se arrastou de forma indefinida. Pois bem, nessa votação de ontem, também em regime de urgência e um valor bem superior ao duplo, ou seja, 28 milhões de reais, a votação aconteceu em menos de 10 minutos e com o apoio de praticamente toda a oposição, exceção feita ao vereador Olímpio Oliveira. O que é que mudou entre uma situação e outra? Basicamente, é que na suplementação de ontem, houve um substancial reforço no orçamento, ou seja, no caixa da própria Câmara de Vereadores, um incremento superior a 5 milhões de reais e aí, oposição e governo, todos juntos, separados, mas todos aprovando. Sim, falando em oposição, ela está se preparando para a disputa proporcional no ano que vem aqui em Campina, né? E um desses ramos, Poli, é o Partido Republicanos. Não custa lembrar que o REP, como é chamado, é o maior partido já na Assembleia Legislativa da Paraíba, com a maior bancada e que tem o presidente também daquela casa parlamentar, o deputado Adriano Galdino. Pois bem, a base do grupo político do deputado Adriano Galdino estava formalmente no PTB, mas esses pré-candidatos à vereança, vereador Bruno Faustino e outros líderes políticos vão desembarcar em bloco, principalmente no Partido Republicanos, para fortalecer a chapa proporcional visando as eleições para a vereança no ano que vem. Eu conversei com o vereador Bruno Faustino falando sobre essa arrumação desse grupo em torno do Republicanos para as eleições vindouras. Vamos conferir. Na verdade, estamos avaliando essa parte política em nossa cidade. A gente tem alinhamento com o deputado Adriano Galdino e também Murilo e vamos discutir qual é a melhor estratégia para a campina grande. E se achar por bem que o agrupamento, um único só partido, será viável e ter uma bancada fortalecida na casa, não vejo nenhum problema. Mas o que está avançando é para fazer uma espécie de grande partido, um grande chapão proporcional no Republicanos, é isso? É, tem essa vertente, como também dividir o grupo do deputado Adriano Galdino. É grande, junto com o Murilo e talvez precisamos ter duas legendas sobre o mesmo comando. Então, precisamos avaliar e chegar no entendimento qual é o melhor para o agrupamento. Pessoalmente, como é que você está avaliando essa expectativa do Partido Republicano e da oposição em Campina para a eventual filiação do ex-prefeito Romero Rodrigues? Como eu tinha dito anteriormente, estamos aí cuidadosos do Murilo. Se, assim, achar por bem que o Romero for o escolhido no agrupamento, não vejo nenhum problema, até porque é um nome competitivo. Agora, Romero precisa, via tudo, dizer que faz parte da oposição à atual gestão do prefeito do Brasil. O senhor está confiante que ele vem para a oposição? É, pelos sinais, né? Sabemos que temos que esperar mais um pouco, mas pelos sinais, outra alternativa para o deputado Romero, a não ser candidato em 1824. Ainda sob o precoce noticiário das eleições de 2024, a direção nacional do PL decidiu que em Campina Grande deverá haver candidatura própria a prefeito no próximo ano. Para fechar, um paraibano, Carlos Antônio Vieira, já foi superintendente da Caixa Econômica aqui no Estado, foi o nome apresentado formalmente pelo Centrão, Centrão é aquele grupo de partidos que controla a pauta da Câmara Federal. Esse grupo Centrão apresentou o nome de Carlos Vieira para a presidência da Caixa Econômica Federal. Então, vamos torcer, né? Cargo importante. Boa noite. Obrigado, Areia. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre saúde. A carreta de serviços do Hospital de Amor, em Barreto, São Paulo, que é a maior rede de atendimento oncológico da América Latina, chegou aqui em Campina Grande. A unidade móvel está sendo utilizada durante o mutirão Saúde de Verdade no conjunto habitacional Aluísio Campos, que começou ontem. A nossa equipe foi lá conferir. A unidade móvel que percorre todo o Brasil realizando exames de prevenção contra o câncer chegou em Campina Grande nesta quarta-feira, diretamente de Barretos, em São Paulo. Ela é uma unidade móvel de prevenção do Hospital de Amor. O Hospital de Amor hoje conta com mais de 40 unidades espalhadas em todo o território nacional. Essa carreta específica que veio para Campina Grande, ela está preparada, ela tem um consultório, ela tem onde nós iremos coletar Papa Nicolau e também um mamógrafo, onde serão realizadas as mamografias para as mulheres que estão aí na faixa etária, que é de 40 anos a 69. Os serviços da carreta estarão disponíveis nesta quinta e sexta-feira, das 8 às 21 horas, em frente ao UBS Virgílio Brasileiro, no Complexo Aluísio Campos. Os exames realizados aqui serão levados para Barretos. Nós vamos realizar todos os exames aqui e vai ser laudado pela equipe de Barretos. Hoje, Barretos é acreditado internacionalmente com selo de qualidade de laudos, né? Então, nós vamos levar todos esses exames e vamos mandar os resultados, né? Entre 40 a 50 dias, nós estamos com o resultado aí para a população. Quem aproveitou o serviço foi esta dona de casa. Eu vim fazer a mamografia e endoscopia. Aproveitei logo como está esse mutirão e já agilizei logo tudo. Esta é a primeira vez que a carreta vem à Campina Grande. O secretário de Saúde de Campina Grande falou sobre esta parceria. Nós estamos realizando esse grande feito, trazendo para o município essa carreta que vai atender aqui ao Aluísio Campos e ainda vamos fazer outros atendimentos em todo o município. Então, é um momento muito importante, a saúde da mulher sendo preservada. Nós temos que ter um foco especial à saúde da mulher, não só no Outubro Rosa, mas também durante todo o ano. Nós tivemos mais de 1.500 atendimentos aqui no primeiro dia. Hoje nós iremos também, já estou vendo muita gente aqui nas UBSs. E é isso, a gente está trazendo o serviço mais para perto das pessoas, fazendo com que as pessoas não precisem se deslocar tanto. Muitas mulheres sendo beneficiadas com esse projeto incrível que percorre o Brasil inteiro. Que bom que chegou em Campina. Pois é, e parabéns à mulherada lá do Aluísio Campos, que compareceu aí na ação, está mostrando que cuida realmente da saúde. E tem novidade, no aeroporto João Suassuna, aqui em Campina Grande, um novo voo vai começar a operar no trecho entre Campina e a capital de Alagoas, Maceió. A estreia está programada para o dia 14 de dezembro. A Azul Linhas Aéreas iniciou nesta quinta-feira a venda de passagens. A nova rota deve inicialmente operar duas vezes por semana, às quintas-feiras e domingos. A aeronave é preparada para transportar até 70 passageiros. E de acordo com a previsão da Azul, as recolagens de Campina Grande serão às 16h10, com pouso em Maceió às 17h. No sentido inverso, as partidas acontecem às 17h40, com chegada a Rainha da Borborema, às 18h30. Foi rápido, né? Pois é, muito bom. Mais uma opção para a gente. E na última segunda-feira, pessoal, foi o Dia Mundial da Alimentação. E ainda comemorando essa data, hoje um grupo de agricultores realizou uma feira agroecológica na Praça da Bandeira, no centro de Campina Grande. E Tiago Marques foi por lá conferir. Exatamente, e é para celebrar esta data e denunciar o uso abusivo de agrotóxicos que estes agricultores e agricultoras se reuniram hoje na Praça da Bandeira para tratar sobre o assunto. Eu estou aqui com o Sérgio Oliveira, que é coordenador da articulação do Semiário do Paraibano. Sérgio, quem são esses agricultores? De onde vocês vêm? Por que realizar esse ato aqui? Quem somos, somos agricultores e agricultores familiares, que vêm de várias regiões e do território da Paraíba, que produzem alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos, sem uso de transgenia. E minimamente, a gente traz eles para fazer a comercialização, mas também como ato político, né? Para dizer que é possível se produzir com alimentos sem uso de agrotóxicos, sem uso de veneno, alimentos saudáveis, de qualidade. E fazendo isso, a gente garante também da visibilidade para as pessoas que, mesmo em uma região seca, árdua, a gente consegue produzir alimentos saudáveis. Que alimentos são esses que hoje vieram para cá? Diversos alimentos, tanto produtos in natura, frutas, nós temos produtos processados, tanto de origem animal quanto vegetal. Temos a terra zanatos e tudo proveniente da agricultura familiar. Muita comida regional e forró também? Isso, muita comida regional, tudo tradicional, produzido pelas próprias mulheres, tanto individual quanto em processo já coletivo mais avançado, né? A gente tem desde a fruta ao processamento de milho, né? Porque hoje, por exemplo, a gente só acha no supermercado fuba com transgenia e com uso de agrotóxicos. Aqui tem fuba 100% orgânica, sem transgenia, sem veneno e de qualidade. Tudo produzido por famílias. Isso, tudo produzido por famílias, onde elas começam a gerar, tanto para se alimentar quanto para gerar renda, o excedente é comercializado. Aí, assim, essa feira aqui na Praça da Bandeira, a gente realiza três feiras comemorativas, que é o Natal sem veneno, Natal sem fome, São João sem veneno e aqui está acontecendo nessa semana, que é em comemoração, a semana da alimentação saudável. Ok, Sérgio, muito obrigado. Realmente, um tema muito importante e quem não teve a oportunidade de vir hoje, outras feiras serão realizadas. Volto com vocês. Hora de falar dos destaques do Ita Esporte de hoje com o Paulo Ito. Hoje o negócio está puxado, né, Paulo? Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Que história é essa que teve ex-jogador dos times lá de Patos preso? É isso aí. Boa noite, Paulo. E boa noite, Felipe. Está puxado, né? Boa noite, pessoal que está acompanhando o ITN. Aproveitar o espaço aqui, né, policial do ITN, para falar que ontem a Polícia Civil da Paraíba prendeu lá em Patos o atacante Kel Baiano, esse aí que está na tela, de 29 anos. Ele é acusado de ser mandante de um homicídio ocorrido no Espírito Santo neste ano, né? E Kel Baiano defendeu o Nacional de Patos na primeira divisão do Campeonato Paraibano, na Série D do Campeonato Brasileiro e também o Esporte de Patos, né? Recentemente, na segunda divisão do Campeonato Paraibano, portanto, aí, ele foi preso ontem. Mas, falando agora, né, sobre os destaques do Ita Esporte, falar coisa boa, vamos ter hoje um bate-papo com algumas curiosidades do Rachel, do basquete nifascisa. Ontem a gente mostrou o Vitinho, fã de pagode, hoje a gente vai mostrar o Rachel, que é fã de hambúrguer, viu? Tem a final do Campeonato Paraibano da segunda divisão, hoje, lá em Cajazeiras, Felipe. Atlético de Cajazeiras e Pombal, vamos ficar sabendo quem vai ser o campeão. Vamos falar também da morte de Ariano Vanderlei, que é um ex-dirigente lá do Botafogo, o pessoal em Jô Pessoa está de luto. E as novidades, spoiler, das eleições lá para o campeão. Para o negro aí, né? Isso aqui é minha mãe, torcedora do Esporte, eu vim homenagear o Esporte em Recife. Não, não, não. Não é, não. Tudo isso daqui a pouquinho no Ita Esporte. Arrasou com os destaques esportivos e com os destaques policiais. Verdade, Paulo. Aproveitando aqui, Esporte e ITN. Valeu. Vamos fazer mais uma pausa por aqui, daqui a pouco a gente mostra como atuam os profissionais de jogos digitais e sistemas de informação. E a Prefeitura de Cabaceiras abriu inscrições hoje para concurso público, quer saber todas as informações, então não saia daí da frente da TV, porque o ITN volta já, já. Amanhã o litoral fica com mínima de 24 e máxima de 31 graus. Brez de Agreste, mínima de 19 e máxima de 32. Cariri, Curi, Matau, mínima de 21, máxima de 35 graus. E o Sertão fica com mínima de 22 e máxima de 38 graus. Campina, amanhã, fica com mínima de 20 e máxima de 30 graus. Pessoal, e o Exército anunciou recentemente a retomada da operação carro-pipa na Paraíba. O secretário de Agricultura de Campina Grande falou sobre como está o abastecimento de carros-pipa na zona rural aqui do município. Vamos ver. A secretaria tem seis carros-pipas, um próprio e os outros locados, para atender a toda a população da zona rural, onde não chega água. Nós temos em alguns lugares desalinizadores, que já tem água para abastecer aquela comunidade, tem lugares que tem água da Cajepa, e onde não é possível chegar água de outra forma, nós usamos o carro-pipa. E lembrar que o nosso trabalho aqui nunca foi suspenso, nós continuamos desde sempre abastecendo. As pessoas confundem o que diz, suspendeu, às vezes o Exército suspende por ordem superior e atualmente até o Exército também já está retornando, nós não, nós continuamos seguidamente todos esses anos. E isso é feito semanalmente, diariamente? Diariamente, diariamente, cada caminhão desse pega duas carradas d'água e leva até aos rincões mais distantes do município. Ou seja, o agrícola que tiver algum problema nesse sentido, como é que ele deve? Ele telefona, ele já sabe aqui os números da gente, o Felipe, que é o nosso funcionário, que cuida dos carros-pipas, que abastece com água tratada as comunidades rurais. Trabalho importantíssimo, né? E o Distrito de São José da Mata está sediando uma programação com várias atividades culturais, artísticas e literárias. Essa programação acontece na Praça Central do Distrito. E Diego Araújo tem mais informações pra gente. A primeira festa literária do Distrito de São José da Mata começou ontem e acontece até esta sexta-feira. A programação é realizada sempre a partir das sete horas da noite na Praça Central. Hoje, por exemplo, acontecerá a apresentação do poeta Chico Pedrosa e do grupo de dança do Clube de Mães Anitta Cabral. Haverá ainda apresentações de karatê, capoeira e taekwondo, além do espetáculo teatral O Pequeno Príncipe, da Companhia Boutrins de Lagoa Seca. Ainda dentro das atividades, terá uma exposição de artesãos dos distritos de São José da Mata e Santa Terezinha e da cidade de Massaranduba. Já amanhã acontecerá, durante a festa literária, o Cine Flijon, com exibição de documentários da UEPB, na Escola Estadual José Miguel Leão. Haverá ainda uma mesa literária com o escritor Efigênio Moura, o professor Luciano Justino e o poeta Severino Terto. Diego Araújo, para a Rede Ita. E vamos para aquela notícia que a gente adora trazer por aqui, tem inscrição aberta para o concurso público da Prefeitura de Cabaceiras, o EDITAL foi divulgado hoje. E Renata Fabrício está ao vivo com as informações para a gente. Boa noite, Renata. Oi, Poli. Oi, Felipe. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Oportunidade de trabalho para o pessoal, né? Lá em Cabaceiras. Pois é, são 50 vagas para cargos de nível fundamental, completo e incompleto, cargos de nível técnico, médio e também superior. As inscrições começaram hoje, vão até o dia 19 de novembro, pelo site da CPcom, que é a banca organizadora, com taxas que variam de R$ 75,00 a R$ 115,00. Atenção àquele pessoal que vai pedir a isenção da inscrição. Esse prazo é curto, vai de hoje até o dia 24, terça-feira, portanto, corre aí. São vários cargos, né? Desde agente de portaria, limpeza urbana, pintor, pedreiro, auxiliar administrativo e professor. Dá para conferir todas essas vagas lá no site da banca. O candidato precisa comprovar escolaridade e ter mais de 18 anos também. Prova objetiva está prevista para o dia 17 de dezembro, o edital completo, como eu falei, está no site da banca organizadora, está aparecendo aí na sua tela, cpcom.epb.edu.br. 50 vagas, bacana, né, Filipe, Poli? Volto com vocês. Isso mesmo, Renata. Obrigada. É bom falar em oportunidade, né? E hoje, pessoal, é comemorado o Dia do Profissional de Tecnologia e da Informação. A profissão é recente, mas a evolução já é tanta que permite solucionar os mais diversos problemas da nossa atualidade. Tem gente que acha que eles são os meninos que mexem no computador. Vamos perguntar ao Antônio, que cursa Sistemas de Informação, o que é que esse profissional faz? Nós estudamos a parte de desenvolvimento de aplicativo, de sites, de programas para empresas, para clientes, no geral, a parte de tecnologia. E estudamos mais como desenvolvemos esses sistemas e como criamos um do zero. Vamos dizer assim, seja do jeito, ou do nosso jeito, ou do jeito que o cliente desejar. Vai depender muito da ocasião, mas basicamente é isso. Mariana estuda jogos digitais e explica que o trabalho vai muito além de criar joguinho. A relação de jogos digitais com tecnologia da informação, inclusive, jogos digitais, ela é muito casada nessa área, né? Porque a gente também trabalha muito com tecnologia. Nós utilizamos tecnologias, programas para produzir nossos jogos também. A gente acaba desenvolvendo jogos, não só para a galera se divertir, e até mesmo para a área de trabalho, para ambientes como, por exemplo, o projeto que foi voltado para o hospital HELP, né? Da Unifacisa. A Unifacisa possui os dois cursos na área de tecnologia da informação. Em cada um deles, múltiplas habilidades desenvolvidas em potencial. Atua em uma área muito abrangente, porque desde a programação de sistemas, gestão de sistemas de informação, e aí gestão de sistemas de informação envolve toda a área do conhecimento, como direito, saúde, a própria tecnologia, engenharia. Então, é um profissional que tem uma versatilidade muito grande de atuação. A maior empresa de tecnologia da informação no mundo, a Accenture, tem sua base na Paraíba, em Campina Grande, no campus da Unifacisa. É um curso que muda bastante. A cada ciclo de cinco anos, as tecnologias avançam bastante, e a gente não pode parar de estudar nunca. Então, é um curso bem desafiador nesse aspecto, e faz com que não tenha monotonia, digamos assim, durante a carreira da gente. Tecnologia da informação. Seja em jogos digitais ou em sistemas da informação, o que é produzido por esses profissionais volta para a sociedade. A gente tem o projeto integrador, que é uma disciplina da FACISA, e nesse projeto, a nossa equipe, ela está desenvolvendo o protótipo para o controle farmacoterapêutico pediátrico. É basicamente um aplicativo de pets virtuais, que conforme a criança vai tomando o seu remédio, ela vai ganhando pontos para poder brincar com o bichinho virtual. E realmente, essa não é uma profissão do futuro, mas sim do agora. E a gente fala agora, pessoal, sobre uma ação do hospital, que aconteceu no Hospital da Criança e do Adolescente, em Campina, que recebeu hoje uma ação do projeto Alegria de Plantão, do grupo Unifacisa e da Fundação Pedro Américo. Teve distribuição de brinquedos e muita animação por lá. Caracterização especial para deixar o momento ainda mais divertido. Estudantes da Unifacisa e participantes do projeto Alegria de Plantão estiveram na tarde desta quinta-feira distribuindo brinquedos e animando os pequenos do Hospital da Criança e do Adolescente, em Campina. A ação é da Unifacisa e Fundação Pedro Américo. Trazer alegria para as crianças e tentar tirar um pouco o foco de todo esse ambiente hospitalar. A gente vai pegar um pouquinho do nosso curso de odontologia, vai trazer algumas dinâmicas para eles, fazer um pouco de algumas brincadeiras e recompensar ele com alguns presentes para comemorar o Dia das Crianças. Um momento que ajuda a aliviar um pouco a rotina hospitalar. É bem importante, tanto para as crianças como para as mães, porque tira essa sensação da ansiedade, do medo de uma internação do filho e agrega o lúdico, que é o que a gente sempre procura fazer aqui no setor, as questões sociais também das próprias mães, que às vezes não têm dinheiro para comprar com relação aos brinquedos. E aí isso incentiva e ajuda também as crianças a melhorarem também o processo de internação. Flávia ficou muito feliz e agradecida ao ver a felicidade do filho Jonathan e o gesto de solidariedade com as crianças. É um momento incrível, né? Onde as crianças, onde as pessoas assim, os funcionários, tanto os funcionários como esse pessoal que vem trazer alegrias, as palhacinhas, vem trazer alegria para uma criança maravilhosa assim, todas, assim como o Jonathan. Eu só tenho a agradecer, né? Foi um maravilhoso atendimento. E o Jonathan? Dá para ver o quanto ele gostou de tudo isso. Jonathan, e aí, você gostou do seu presente? Amei. O que é que tem tanto aí? Você já abriu? Eu amei só. Vai brincar muito com ele, com os coleguinhas? Sim. Tem o peixe e o negocinho de botar, pegar a areia e gostei. Que lindo! Muito importante essa ação, né, Poli? Muito fofo. Essas crianças que estão aí debilitadas, fragilizadas por conta do tratamento. Então, é um processo de humanização que a Fundação Pedro América, Pedro Américo e o Grupo Unifacisa entendem demais. Que legal ver isso aí também no Hospital da Criança. E, pessoal, a gente abre espaço agora no nosso canal de comunicação com vocês, que é o WhatsApp da Rede Ita. E tem uma mensagem, Poli, que acabou de chegar e a gente tinha que trazer logo em primeira mão para vocês. Por quê, gente? Ontem, a gente trouxe o apelo da nossa telespectadora, Ana Júlia, de São José da Mata. E ela estava cobrando a questão das lâmpadas lá do distrito, que estavam prejudicadas. E o pessoal da Prefeitura já deu um retorno por lá, viu, Poli? Isso é que é bom sinal, né? Quando a gente recebe mensagem de demanda atendida. Lê aí a mensagem dela. A mensagem dela. Boa noite, Poli Felipe. Venham agradecer a atenção de vocês, de toda a equipe da Rede Ita e ao setor responsável pela iluminação pública de Campina. O pessoal realizou a troca das lâmpadas queimadas daqui da Serra de Joaquim Vieira 2. Mensagem da Ana Júlia, de São José da Mata. E a gente agradece a confiança dela ter dado o retorno também logo depois. Foi jogo rápido. Sinal de que a nossa audiência é boa, né, Felipe? Então vamos ler as últimas de hoje por aqui? Vamos lá para a tela do ITN. Francisco Marija, as Malvinas. E a gente também tem uma audiência boa. Boa noite. Gosto muito do ITN. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, Francisco. Bora para mais uma. Antônio, de Alagoa Nova. Boa noite. Eu te gostaria de pedir um posicionamento sobre a falta d'água aqui na cidade. Está bem complicado a situação. Estamos tendo que comprar água. Precisamos de uma resposta. E principalmente da água. Antônio, problema antigo aí em Alagoa Nova, né? A gente pede aí um posicionamento da Cajepa. Deixa o espaço aberto por aqui. E a gente vai pedir, inclusive, para a nossa equipe de produção tentar esse contato para a gente poder trazer uma resposta. Com certeza não só o Antônio está sendo afetado. Não é, Paulo? Com certeza. Vamos para mais uma. Cíntia, do Jardim Belagio. Boa noite, Paulo e Felipe. Aqui estamos sempre ligados no ITN. Manda um beijo para o meu caçula, Álvaro, de 7 anos. Ele acompanha vocês todas as noites. Um beijo especial para Álvaro, para você e para a sua mãe, viu? Estamos juntos, viu, Álvaro? Obrigada pela audiência. A gente adora também a audiência mirim, né? Com certeza. E é grande. Vamos para mais uma. Galileu, boa noite, Paulo e Felipe. Parabéns pelo jornal que vocês apresentam. Galileu, obrigado, viu, pela audiência. Cada dia só aumenta a nossa responsabilidade. Mas a gente fica muito feliz, inclusive, de receber mensagens como essas de vocês que registram a audiência. Mas, principalmente, também de demandas da comunidade, como essa da Ana Júlia, né, Pô? Principalmente das demandas. De ajudar a resolver. É isso aí. O ITN vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na Rede Ita a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã, no Endia, com a Anchieta Araújo a partir das 11h30. Você fica agora com o Ita Esportes. Boa noite para você e muito obrigada pela companhia. Boa noite, meus amigos. Obrigadão pela audiência carinhosa. E não esqueçam, tamo junto sempre. Tchau. E não esqueçam, tamo junto.